Aquela grande cidade, mãe da prostituição Cheia de iniquidade e de toda abominação Que com o sangue dos santos vivia ela embriagada O seu poder terminou, por Deus foi ela arrasada O anjo do céu clamava, caiu, caiu, caiu A grande cidade, onde as nações bebiam, bebiam, bebiam o vinho Da iniquidade outra voz do céu vicia Sai dela povo meu Maldita és Babilônia, desde a terra até o céu Maldita és Babilônia, desde a terra até o céu Voz de grande multidão se ouviu dos altos céus Jubilosos dando glórias e aleluias ao grande Deus Que com justiça virou o sangue dos cegos Daquela que quis subir, mas pra o inferno desceu O anjo do céu clamava, caiu, caiu, caiu A grande cidade, onde as nações bebiam, bebiam, bebiam o vinho Da iniquidade outra voz do céu vicia Sai dela povo meu Maldita és Babilônia, desde a terra até o céu Maldita és Babilônia, desde a terra até o céu Desde a terra até o céu Até o céu Olhei pra o Calvário E vi Jesus coroado de espinhos E não entendi Por que ele sofria tanto assim Ali me disseram Ele é o Cordeiro de Deus Então compreendi Que o seu sofrimento Era por mim E no Calvário Me ajoelhei Contrito e pesado Ao ser meu Jesus Naquele madeiro Sendo levantado Com cravos cravaram Suas mãos e seus pés Sem nenhum temor E com uma lança Furaram lado Do meu Salvador Era por mim Era por mim Era por mim O grande madeiro Era pra mim O amor de Jesus Foi tão grande assim Correndo na dura cruz Que era pra mim Que era pra mim O céu O céu se abriu O céu se abriu Venderam-se as pedras O céu do templo se rasgou O centurião Olhando a esta cena Deus glorificou Agora tenho Agora tenho satisfação Era por mim Era por mim Era por mim Eu não conheço outro nome Eu não conheço outro nome A quem devo clamar Quando os problemas da vida Vêm me assolar Eu não conheço outro nome Eu não conheço outro nome Que possa me socorrer Quando a tristeza e a angústia Vêm me abater Eu não conheço outro nome Eu não conheço outro nome Que está pronto a me ouvir Em qualquer situação pode me acudir Não é o nome doce Glorioso do Filho de Deus Glorioso do Filho de Deus Sublime e Glorioso do Filho de Deus O nome de Jesus Nome mais doce que o mel Enche a minha alma de luz Nome sublime e glorioso Nome de Jesus Eu não conheço outro nome Eu não conheço outro nome Que faz o surdo ouvir Faz cego ver o demônio Tremer e fugir Eu não conheço outro nome Eu não conheço outro nome Eu não conheço outro nome Que tenha amor maior Ao ponto de dar sua vida Numa cruz por nós Não é o nome de Buda Confúcio, Malméu, Tadeu É o nome doce e glorioso Do Filho do Filho de Deus Nome que ressuscitou A filha de Jairo Acalmou o vento E fez o mar se aquietar Nome mais doce que o mel Enche a minha alma de luz Nome sublime e glorioso O nome de Jesus Nome mais doce que o mel Enche a minha alma de luz Nome sublime e glorioso O nome de Jesus O nome de Deus Nome mais doce que o mel São tantas opressões do inimigo Às vezes é difícil prosseguir Às vezes sou tentado e até caluniado E querem que eu confesse o que não fiz Mas Jesus Cristo sabe os meus caminhos E não me deixam um minuto só Conhece minha vida, dirige os meus passos E livra-me do inimigo atroz Nunca estou sozinho nesta estrada Não me sinto só num só momento Tenho a minha vida bem guardada Eu não vivo aqui exposto ao vento Anjos do Senhor Jesus me cercam Digo mais que vivem acampados Mas ao que houver Venha o que vier Nas mãos de Deus eu estou bem guardado Eu não vivo aqui São tantas tentações e eu aflito Chego até ficar desesperado Nestas aflições eu choro Às vezes canto Mas tenho Jesus Cristo ao meu lado E nada vai me afastar de Cristo Nele eu deposito a minha fé Sou vitorioso no sangue do Cordeiro E como ele é E como ele é Eu hei de vê-lo Nunca estou sozinho nesta estrada Não me sinto só num só momento Tenho a minha vida bem guardada Eu não vivo aqui exposto ao vento Anjos do Senhor Jesus me cercam Digo mais que vivem acampados Haja o que houver Venha o que vier Nas mãos de Deus eu estou bem guardado Haja o que houver Venha o que vier Nas mãos de Deus eu estou bem guardado Não é necessário falar muito alto pra o Senhor O Senhor ouvir sua prece Antes de abrir a boca Deus está ouvindo sua oração Não é necessário fazer penitência Daquelas que você conhece Subir escada de joelhos não traz solução Não é necessário sair pelas encruzilhadas Fazer despacho não resolve nada Fumar o charuto não traz solução Não é preciso adorar Não é preciso adorar ao Chico Tachaga Somente Jesus que livra das pragas Cura tua ferida e te dá solução Já não Já não se faz mais necessário Aguar o cruzeiro pra chover na terra Subir escadas de joelhos conduzindo um morto em cima de um altar Não é preciso adorar Não é preciso adorar ao Chico Tachaga Não é preciso adorar ao Chico Tachaga Somente Jesus que livra das pragas Cura tua ferida e te dá solução Quando Jesus entrava na cidade de Jericó Barthimeu 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 E o pobre parte meu Jogou a capa fora e saiu ao encontro do Filho de Deus E ao se aproximar, Jesus lhe perguntou Que queres parte meu? Senhor, eu quero ver E restaura-lhe a vista o Filho de Deus Ele está passando agora Comece a pedir E como parte meu Jogue a capa fora e aproxime-se Não se enfergonhe não Diante desta multidão Vem receber a bênção e o que deseja o seu coração Ele está passando agora Comece a pedir E como parte meu Jogue a capa fora e aproxime-se Não se envergonhe não Diante desta multidão Vem receber a bênção e o que deseja o seu coração Sugem tantos problemas na vida do crente Difíceis e impossíveis de se resolver Quando o crente ora se humilha e desce Quando o crente ora se humilha e desce Deus logo aparece para a vitória trazer E quando a luta se torna intensa O mar agitado quer nos afogar O crente se põe de joelhos e chora O Senhor não suporta e ordena a vitória Quando tudo é que falha o crente tem vitória Lutando de joelhos o crente tem vitória Quando não tem mais jeito o crente tem vitória Se o homem não pode quem tem Jesus tem vitória Se estás esperando em Jesus tem vitória Diga agora a ele Jesus Eu quero vitória E agradeço agora pela sua vitória Crente sofre e chora Mas sua conta é vitória Mas sua conta é vitória Ninguém pode vencer Há um crente que ora E que sente na vida comunhão com Deus Quando ele clama Deus manda resposta O céu só se abre para quem é fiel Quando tudo parece perdido para o crente E a derrota iminente parece estar O Senhor se levanta do trono e age Sem vitória que o crente não pode ficar Quando tudo é que falha o crente tem vitória Lutando de joelhos o crente tem vitória Quando não tem mais jeito o crente tem vitória Se o homem não pode quem tem Jesus tem vitória Se estás esperando em Jesus tem vitória Diga agora a ele Jesus Eu quero vitória E agradeço agora pela sua vitória Crente sofre e chora Mas sua conta é vitória Estava no mundo caído, perdido, longe da estrada 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 Estava no mundo caído, longe da estrada Ele não visita porque de repente Seus pés vão inchar Mas quer receber Quando alguém lhe chama para cooperar é quase normal Ele ter vertigem, querer desmaiar e sentir-se mal Orar de madrugada Orar de madrugada O sul está frio, pode resfriar Está decidido verdadeiramente ser um mazar Ele sabe pedir, Senhor Jesus Me dá, me dá, me dá Ele quer receber Mas não quer trabalhar Não pode cantar Está sempre em corpo Está sempre em corpo E pode piorar Ele não visita Porque de repente Seus pés vão inchar Mas quer receber Ele sabe pedir, Senhor Jesus Me dá, me dá, me dá Ele quer receber Mas não quer trabalhar Não pode cantar Está sempre em corpo E pode piorar Ele não visita Porque de repente Seus pés vão inchar Mas quer receber Ele não visita Mas quer ter Seus pés vão inchar Ou seja O Deus poderoso que temos não perde batalha Fez o mar se abrir atendendo a voz de Moisés E fez para perecer nas águas do mar As coisas que o homem se recusa a acreditar Fez uma jumenta falar com um dos seus profetas Três jovens lançados no fogo não os deixou queimar Irmão, seu grande problema pra Deus não é nada Confie sua mente e deixa o Senhor operar Se o seu problema é difícil é só pra você O Senhor só faz o que o homem não pode fazer Deus resolve tudo, irmão Veja o seu poder como é Com uma costela de um homem ele fez a mulher Com trezentos homens venceu uma grande batalha Usou um homem desarmado e matou mais de mil Usou um garoto qual enfrentou um gigante Lançou uma pedra então o gigante caiu Usou um profeta para enfrentar quatro centos E quando o profeta orou mandou fogo do céu Deixou a boca dos leões pra impedir Que eles devorassem o seu servo Daniel Se o seu problema é difícil é só pra você O Senhor só faz o que o homem não pode fazer Deus resolve tudo, irmão Veja o seu poder como é Com uma costela de um homem ele fez a mulher Batalhar não é batalha Batalhar não é batalha Se não surgem as provas Se o inimigo não se levanta Batalhar não é batalha Com Jesus eu irei Ganharei a batalha Com Jesus eu irei, ganharei a batalha Eu ganharei a batalha, tu ganharás a batalha Ele ganhará a batalha, nós ganharemos a batalha O fogo santo está queimando, o Espírito Santo está batizando O fogo santo está queimando, o Espírito Santo está batizando A igreja luta, a igreja fala, o inimigo levanta e logo se cala A igreja luta, a igreja fala, o inimigo levanta e logo se cala Com Jesus eu irei, ganharei a batalha Com Jesus eu irei, ganharei a batalha Eu ganharei a batalha, tu ganharás a batalha Ele ganhará a batalha, nós ganharemos a batalha Quando o inimigo furioso levanta, a igreja ora, a igreja canta Quando o inimigo furioso levanta, a igreja ora, a igreja canta A igreja prega, a igreja fala, o inimigo levanta e logo se cala A igreja prega, a igreja fala, o inimigo levanta e logo se cala Com Jesus eu irei, ganharei a batalha Com Jesus eu irei, ganharei a batalha Eu ganharei a batalha, tu ganharás a batalha Ele ganhará a batalha, nós ganharemos a batalha Com Jesus eu irei, ganharei a batalha Com Jesus eu irei, ganharei a batalha Eu ganharei a batalha, tu ganharás a batalha Ele ganhará a batalha, nós ganharemos a batalha Eu ganharei a batalha, tu ganharás a batalha Ele ganhará a batalha